É irmã ou irmão? O que você quer? Precisamos de um filho. Eu sei que meninas valem menos nessa família. Só não sabia que também pensava assim. Sem um herdeiro, nós estamos perdidos. Uma revolução está a caminho. Liberdade para a Itália! Ele quer dizer algo. O povo está pegando em armas porque nós não estamos ouvindo seus desejos. A independência? Isso não é fazer política, Elizabeth. E abraçar pessoas em seus lares. Fique muito calma, majestade. Eu não vou ficar calma. O nosso povo não pode perder a fé. Ela não é a imperatriz que precisamos. Ela é a pessoa que mantém os povos do Império Unidos. Você tem mais força do que pensa. Tem outras coisas que eu quero fazer. Pelo Império. Jorana Kier. E vale começar. A sua família vai estar do lado errado da história. Ser rainha é dar esperança às pessoas quando tudo em volta delas é escuridão. Os homens travam guerras. As mulheres se casam para segurar os nossos impérios. Sempre foi assim. Então agora será diferente. A gente pode. Eu vou. A gente pode. A gente vai.